Legendre XR8300 Estamos aqui em Pernambuco, São Lourenço da Mata Estamos numa Vesta 650 Tour E pegando esse lindo pôr do sol aí, né? Na verdade o sol já se foi, mas as nuvens iluminadas de baixo para cima estão aí Coloquei a câmera aqui no modo ProTune Com o ISO bem alto, né? O máximo que eu consegui aqui, eu acho que é 6.500 E vamos ver no que dá Vai dar um salve aí pro J.Fábio, canal J.Fábio Gente fina lá de Aracaju Sergipe, salve pro Laranja Mecânica Salve pro Aliemotos e pro Queiroz ES Salve também pro canal Duas Rodas Estradeiro, o Clebson Barros É que estamos passando na Arena de Pernambuco Estamos em Dezembro de 2020 Um ano conturbado, né? Chegou ao fim Mas a conturbação não ficou por aí, né? Continua O que será que 2021 nos reserva? Comenta aí Vamos pegar aqui a BR-408 Sentido Recife Mais uma vez estou usando aqui o carregador veicular Pra manter a carga da bateria Olha, é, pra manter a câmera funcionando Sem descarregar a bateria Dar um salve pro Sandro da Cava 7 Lá em Caxias do Sul Salve Salve também pro Canal 2 na moto A de Goiana É, o contrasteço maluca 1 Dá um salve também pro Jotao Rodrigues A do estado do Rio de Janeiro A do estado do Rio de Janeiro Salve também pro Marcelo Faria O canal Marcelo Faria MF1000 Lá de Salvador Ele tem uma CB1000 Barracuda A moto é linda, viu? Ele trata a moto no capricho E ele trata a moto no capricho E a Versys aqui, estou muito satisfeito com a moto Está chegando aí nos 30 mil quilômetros E só lazer Eu verifiquei as pastilhas dianteiras Ainda roda muito, mas muito mesmo Ela não está chegando no limite não Já as traseiras Essas sim, essas Apesar de que ainda roda, mas não Roda tanto assim não É que quando eu comprei a moto nova Eu dei uma olhadinha na pastilha traseira Ela não é muito grossa não Sinal que ela é dura, né Então ela Você vê ela fininha, mas ainda roda muito Eita, o trânsito está daquele jeito É o velho É trânsito, viu E o trânsito só fica pior Porque essa galera aqui, ó Vai pela direita e pega ali na frente Olha só, esse New Beetle, né Eu passei por ele ali E vê se ele não vai fazer Exatamente Ó, passou direto E pega lá na frente E quando chegar lá na frente ele fica forçando a barra Aí acaba deixando essa faixa aqui mais lenta Olha lá É uma escrutice, né bicho Vai pra lá, escroto Desculpa aí, viu Se O palavreado Mas me dá raiva, velho Me dá raiva Tinha um carro ali parado Por isso que o carro estava se deslocando Pro meu lado E aqui a turma faz a mesma coisa Até nesse carro com a seta ligada Esse Fiat Uno Ele vai pegar ali à direita Pra sair lá na frente Aí acaba atrapalhando mais ainda o trânsito aqui Vou deixar aqui o moto mais ágil passar E vou voltar Aqui tá já Um vez, né Passou Aí o... Acho que é... Não é só dar ou não Acho que é maçal Do canal Skyway 400LTDA Aí ele faz... Uou! Passou no meio dos carros Tem moto com segurança É isso aí Aqui é o trânsito da região metropolitana de Recife Aqui a gente já tá em Recife Lá atrás era Jaboatão A breaka Um... Em procura Aqui a gente já tá momento Me parece que é a vitamina que não Lá atrás 있는 E aí A funerária, indo pelo acostamento. Nessa hora não tem mais velório. Olha o trânsito velho, tá parado, parado. E aí Pedro, se eu chegar atrasado, você já sabe porque foi, né? Olha o trânsito aí. Eu ainda li me encontrar com o Pedro e com o Fábio. O Fábio veio aí de Aracaju. Ele e a esposa. O cara da picape fica sacaneando. Então que vamos. Esse vídeo acho que vai ficar um pouco longo. Ali na frente eu desligo. Eu dou um corte. Eu não gosto, ninguém gosta de andar no trânsito pesado assim. E o detalhe é que você acaba tendo um desgaste maior do equipamento. Você tem um desgaste prematuro do óleo lubrificante. Vou deixar aqui as motos passarem. É uma BMW 650, né? E falando desgaste, tem um desgaste também das partidas de freio, né? Eita, tem um acidente com moto ali. Ainda bem que a polícia já tá lá ajudando. Vou pegar a saída aqui. Vou fazer o giro aqui na BR-101 pra pegar a Avenida Recife. Deixa o like. Isso ajuda bastante aí o joinha no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha com os amigos. Beleza? Continuamos no próximo vídeo. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri